Fala galera, beleza? Eu sou o Léo e tô começando mais um vídeo aqui pra vocês, rapaziada. Antes de eu soltar o conteúdo aqui pra vocês do vídeo, eu preciso tá dando alguns esclarecimentos pra vocês. Rapaziada, é o seguinte, mano. Atualmente, somos 73 mil inscritos e olha só as visualizações. Mil, dois mil, duas mil, quatro mil até que é aceitável, mas isso aqui, rapaziada, não dá pra aceitar, velho. O que eu queria falar pra vocês, o YouTube não tá enviando vídeo pra grande parte dos inscritos, tá, Léo? Ah, mas pra mim chega. Pra você chega, mas pra muitos não chega, rapaziada, tá ligado? Tem que ficar procurando o canal, ou então tem que, tipo assim, ver lá no Instagram, ou quando eu compartilho no Face, ou quando eu compartilho no Zap. Mas quando você tá lá com o seu celular, não chega notificação. Isso prejudica. E vamos supor, você tá na página inicial do YouTube, às vezes o YouTube também não tá sugerindo quando você tá ali na página do YouTube em si. Então, notifica-se, o sininho tá ativado. Já deixa o seu gostei pra que o YouTube continue enviando vídeo pra vocês. E com isso, tenha mais relevância no vídeo e envia pra mais pessoas também. Semana passada eu não postei vídeo porque me desanimou demais, rapaziada. Demais mesmo. Por que eu tô falando isso pra vocês? Muita gente vai lá no meu Instagram porque eu troco ideia com todo mundo, galera. Então, vou deixar passando aqui na tela. O primeiro link na descrição também é meu Instagram. Segue a gente lá. E eu tiro o print, rapaziada. Agora tem o arrasto pra cima porque já passou de 10 mil seguidores lá. Então, o pessoal fala, Leal, se não fosse aqui pelo Instagram, eu não recebo os vídeos. O seguinte, rapaziada, eu dei uma pausa só pra ver se o YouTube, quando eu voltasse, né? Voltasse que nem hoje a gente vai voltar. Se ele enviasse o vídeo aí pra grande parte de vocês, fechou? Então, não esqueçam de deixar o seu gostei. Deixa um comentário em questão, manda um salve. Fala, a moto tá ficando bonita, a moto tá ficando feia. Compartilhe o vídeo com seus amigas. É isso, rapaziada. Bora pro vídeo. Rapaziada, eu podia ter esperado, mas, infelizmente, sei lá. Quem já comprou essa buchinha aqui original? A paralela é essa. Não sei se é paralela também, mano. Pelo menos essa aqui é a que eu já tinha na rabeta aqui. Aí eu fui e comprei, família. Original. R$15,00 cada uma. Tá vendo? Vai duas. Uma aqui e uma aqui. E aqui do mesmo jeito. Essa aqui já tinha só uma. Aí, galera, a traseira já montada. Aí, ó como ficou. Esse lado aqui, não sei porquê. Ela veio assim e ela não tá encaixando aqui 100% assim, ó. Se alguém tiver alguma dica pra fazer isso aqui encaixar, rapaziada, deixa aí nos comentários. Esse lado aqui sempre encaixou certinho. Lembrando que agora tá com as duas buchinhas originais lá. Cara, o tapa que eu dei nessa rabeta ficou muito nova, velho. Isso é louco. Aí, ó. Montadinha. Vai faltar o bancozão, né? Comecei a montar ela, rapaziada. Depois eu coloco o banco, né? Claro que já tá escurecendo. Não vou montar mais, continuar mais hoje. Mas aí, a traseirinha já tá calmo. Rabetinha ali, ó. Filé do boi. Hã? Pega a visão. Ficou pancada? Isso porque agora tá escuro, né? Aí vai vir amanhã no sol. Por isso que eu falo, que nem eu vim comentando com vocês. Ela tem dois tons. Assim ela tá um vermelhão, né? Aí na hora que bate o sol, fica aquele brilho nervoso. Galera, já comecei aqui, ó. Já coloquei as borrachinhas no tanque. Antes eu dei uma limpada nelas, que estavam muito sujas. Então todas as borrachinhas já estão no tanque. Aqui também, ó. No paralama já estão as buchinhas. Certo? Colocar o paralama agora. Aí quem que vem acompanhar o trampo. Né, Maria? E aí, papai? Vem acompanhar. Aí, ó. Começar a montar a família. Pra desenrolar lá. Só o banco que vai... Eu levei ele pra poder trocar a capa, né? E vai demorar uns dois, três dias aí pra ficar pronto. Aí eu já vou colocar o paralama. Depois eu vou pôr o tanque. Aí depois só vai faltar o banco. Na verdade, tem que trocar as bananinhas também do farol. Aí eu já vou desmontar, passar uma lixa e fazer um polimento nesse farol aqui, ó. Que a traseira arrancou. Ficou zero, ó. Sem contar também que aquela graxinha do Nuguete lá... Dei um talento na traseira, hein? Ó, parece que é nova. A visão de como tá ficando, rapaziada, o paralaminho já tá no lugar. O vermelho é bonito demais, velho. Bonito demais mesmo. Tô... De queixo caído, família. Olha isso. Nossa senhora, você tá doido, filho. Pega a visão. Agora eu vou montar o tanquezão dela. Eu vou ter que arrumar um parafusinho desse aqui, ó. Pra poder colocar a outra carenagem aqui do... A tampa do motor. Porque eu não tenho, mano. Mas aí já tá tomando forma, hein? Nossa senhora, olha isso. A frente vai ficar assim, né? As asinhas... As bananinhas brancas. Que eu comprei branca mesmo. Só vou ter que meter uns adesivinhos aqui. O que vocês acham? Fica da hora. Rapaziada, montei a bomba aqui, ó. Joguei a boia, né? Pro lado... Da frente do tanque. Provavelmente é assim. Não tem como deixar a livrada pra trás. Tem um encaixe só. Então... Eu vou montar assim. Se der errado, eu vou ter que desmontar e ver o que que deu. Mas... Provavelmente é pra tá certo. Porque... Tem uma saída aqui. Que é a saída do filtro. Essa ali é a mangueira que tem que encaixar, né? Que vem da... Que eu acho que vai pro TBI da moto. O chicote do outro lado. E os dois respiram, né? Suspiram. Não sei como que fala. Eu acho que está certo assim, mano. Eu não tirei a foto quando eu fui desmontar. Então... Quando vocês foram desmontar e tirar foto antes. Pra vocês montar depois da forma correta, né? E eu creio que esteja certo. Aí, família. Mais um passo já montado aqui, certo? O tanquezão tá no lugar. Antes de montar as asinhas aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu já vou colocar combustível dentro do tanque. Até porque como eu tirei a bomba. Tem que ver, né? Se eu parafusei certinho. Porque pode vazar combustível, certo? Daqui tem que parar toda hora, família. Por causa dos cachorros. Aí, ó. Já parafusei. Tá tudo bonitinho aqui, ó. E a porta vai ficar aberta também, né? Se liga. O tanquezão ficou zero, hein? E tá bonito. Quero ver na hora que pulir, velho. Aí que vai ficar top mesmo. Ó. O tanque já tá brilhando, né? Mas tem que pulir, né, amor? Senão não... Ficou zero, filho. Zero. Então eu vou colocar a gasolina aqui agora. Para ver se vai vazar. É bom que já deu uma partida. E, mano. Eu tô querendo andar sem banco, filho. Pra vocês terem noção. Mas já deixa nos comentários. Se tá ficando do agrado de vocês. Se não tá, mano. Tá top demais. Cê é louco. Olha isso, rapaziada. Aí, galera. Eu vou começar já a montar as asas aqui do tanque. Eu ia colocar já a carenagem lateral. Eu até fui lá em cima. Comprei o parafuso novo aqui, ó. O parafusinho aqui eu comprei novo. Eu já comprei um par. Porque o original que tinha é diferente. Então eu falei pro cara. Já dá dois já. Pra ficar os dois iguais. Se liga, ó. A diferença aqui é os parafusos. Então, como eu não achei outro desse. Aí eu comprei um par diferente. Certo? E... Só que o que acontece, galera. Nessa carenagem lateral aqui. Essa tampa lateral, ó. Ela vai parafusada. Microfonizão na mão aí, ó. Por causa do vento, família. Tá vendo? Eu vou ter que ir arrumar agora três parafusos. Senão eu não vou conseguir colocar. Eu comprei aquele ali. Mas eu não sabia que tinha que comprar esses daqui. É, rapaziada. Agora eu vou continuar aqui. Porque o sol lá fora tá pocando, fi. Tá pocando aí, fi. Fio. Tá ficando top, hein. Mano, deixa aí se você colocaria a asinha azul. Ou se você colocaria a asinha branca. E o adesivo branco, vermelho e azul. Tá ligado? Ah, vai ficar uma montadinha da hora, hein. Pega a visão aqui, ó. Você é louco, parça. Aí, ó. Da hora, hein, mano. Agora eu vou fazer o corre aqui do parafuso. Tá? O cara já vem e mostra a outra asinha. Que tá sem ainda aí, ó. Pega a visão. Nossa, mas essa asinha da Titã... É muito mais pancada. Fala a verdade, família. Essa senhora, velho. E aí, mano. Vai deixando nos comentários aí que... Eu tô gostando do resultado, hein. Nossa senhora, mano. Olha o brilho do bagulho. Agora eu tô ficando em dúvida, hein, rapaziada. Se eu pinto a roda de dourado ou não. Tem muita gente falando que é pra pintar. Tem um pessoal falando que não é. E aí, agora eu não sei se eu deixo ela assim. Até porque eu tenho que mandar pintar, galera. Tá vendo, ó. Tem um amassadinho bem aqui. Pouca coisa. Tá vendo? Tem bastante descascadinho. Que às vezes eu gravo de longe e não dá pra reparar. Nossa senhora, velho. Acho que é da hora quando você monta a parada assim. Você mesmo curte a parada que você tá fazendo, né? Galera, já era pra mim ter terminado, né? Mas eu tive que ir em pet shop. Tive que ir em mercado. Correria esses dias. O parafuso que eu tive que pôr é esse daqui, galera. Eu não achei aquele espreitinho que já tem arruela no próprio parafuso. Certo? Mas prendeu perfeito. Não é aquele espreitinho bonitinho. Mas infelizmente foi o que eu achei. Infelizmente deu certo, rapaziada. Tá vendo aqui, ó. Ó aqui, ó. O tamanzinho do parafuso junto com a arruela. Certo? Vou até virar aqui pra vocês verem como ficou perfeito. E eu gostei muito do acabamento dessa marca aqui, mano. Por ela peça ser paralela, né? Esse acabamento aqui, ó. Gostei muito, velho. Certinho, ó. Olha isso. Eu já vou passar uma cera já. Porque isso aqui a gente não invernizou, né? Aí, rapaziada. Agora os dois já estão montados, ó. Vire aqui pra vocês verem que é o mesmo parafusinho que eu usei. Tá? O parafuso em si dá pra ter colocado sem arruela. Mas eu preferi colocar a arruela, tá, rapaziada? E é pra vocês verem. Que essa aqui é a peça que já estava montada. Tinha gente que sempre me pergunta daquele carro antigo do meu pai, do projeto. Que a gente tá montando lá na injeção dele. E assim, rapaziada. Ele está lá na mecânica esses dias. Agora ele está meio parado lá. Mas aí, ó. Comprei um painel de instrumento. Ó. Virar aqui na luz. Deixa eu colocar ele aqui em cima. Aí, ó. Comprei um painelzão de instrumento. Que pra ele não é novo, né? Mas aí, ó. Tá zeradão. Certo? Esse aqui ainda ele tava querendo mandar aqueles caras que fazem restaurações em painel. Porque aquele carro realmente merece, né? Ficar zero. Mas aí, agora eu já vou montar lá. Porque toda hora aparece coisa pra gente tá fazendo aqui. Então eu vou aproveitar o momento aqui que tô tranquilo. Já vou montar. Só vai faltar o banco, hein, família? Nossa, mano. Essa peça é bonita, hein? Não tem nada a ver com a peça da fiança, é louco. Ficou top, hein? Você é louco. O solzão tá tão forte, mano. Que aqui dentro da garagem, quando eu tô gravando, tá ficando até escura. Acabei de pôr a alta asinha, rapaziada. Paralela como fica. Não dá aquele acabamento zero aqui, né? Mas já ficou bom, mano. Você é louco. Já coloquei essa tapa lateral aqui, ó. E aí, o que vocês tão achando? Era melhor eu ter pego isso aqui fosco? Era melhor eu ter pego branco? Vão comentando aí, você que, sei lá, já montou uma parecida, tá ligado? Dá um salvinho aí, mano. Nessa frente ficou top demais, certinho aqui. E aí, que eu nem troquei a bananinha aqui, ó. Comprei uma lâmpada de LED pra pôr também. Nem sei se eu já falei no vídeo, família. Essa senhora, quando é todo novinho assim, dá até gosto, né? Podia ter comprando um farol novo também, mãe. A grana tá ficando curta, parça. Tem um raladinho de nada aqui, ó. Um aqui e um aqui, ó. Acho que na hora que pulir vai ficar zero. Aí, ó. Tá mó escuro. Quando você vem aqui, ó. Dá pra ver perfeito. Aqui fica top, ó. Essa senhora, fiote. Já arranquei a placa, agora parece zero KM, hein? Faltou o escapizão, agora. Aí, galera. Eu quero que vocês deixem nos comentários. Novamente, já falando de comentários. Porque eu quero realmente a opinião de vocês, mano. O que que vocês achou? No sol é outras ideias, né? Só faltou o banco pra gente finalizar o vídeo. E a bananinha eu não vou pôr, rapaziada. Porque, mano, eu falo. Eu sou descabeçado. Tá vendo aqui? A bananinha tinha quebrado. Não tem como eu parafusar aqui essa parte do painel na bananinha. Aí, eu fiz esse furinho pra poder colocar esse daqui. Porém, eu comprei as bananinhas novas. Só que aí, eu não tenho parafuso pra parafusar aqui na bananinha. Então, a bananinha vai ficar de fora. Por esse motivo. E o banco que ainda não ficou pronto, né? Mas, e aí? O que que vocês achou, família? Mano do céu. Pessoalmente, cê é louco. A mesma coisa que cê está vendo, mano. Só o vermelho que não é o mesmo. Tipo assim, o vermelho é muito mais bonito. Pessoalmente. Tá ligado? Nossa senhora. Isso aqui nem puliu, hein, rapaziada. Não dá nem vontade de pulir, mano. Pra não ter que lixar. Tá ligado? Agredir o verniz. Essa peça aqui, eu não sei se eu vou manter ela. Ou se eu vou trocar. Que é esse negócio aí de segurar a mão. Não sei se eu coloco aquele cromado. Não sei se eu coloco aquele tipo cromado, só que preto. Porque, mano, de moto eu não entendo nada. É por isso que eu vou falando mais ou menos tudo pela metade. O bancozão vai ser preto mesmo, né? Família, tá tão bonito que eu tô até com dó de colocar adesivo aqui no paralama. Eu queria pôr um Araújo Léo aqui no paralama. Tá tão bonito que eu tô até com dó. Cê é louco, parça. Aí só vai faltar as rodas, hein, mano. As rodas eu nem lavei direito. Se vocês verem aqui nos palitos, ó. Como tá suja. Porque vai ter que... Eu vou levar ela pra alinhar e fazer a pintura. Daí eu vou ver, né? Se vocês vão querer que deixa dourado, preto. Apesar que preto tá bonito também, mano. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma lavada mais top nas rodas. Aí eu vou dar uma analisada. Se eu deixo preto... Ó a sombra que eu tô fazendo. Ou se eu deixo dourado. Querendo ou não, o destaque que vai dar as rodas douradas, né? Eu vou dar as rodas douradas.